O prédio em que você mora tem algum problema que precisa ser solucionado? Não sabe? Tudo bem, às vezes os problemas estão escondidos e precisam de uma análise técnica mais detalhada para detectá-los. Se você deseja inspeção profissional como essa, um verdadeiro raio-x do seu prédio, cadastre-se em www.correacirilo.com.br barra raio-x. A consulta é 100% gratuita. Repito, 100% gratuita. Se você é morador, ligue ou cadastre-se e vamos entrar em contato com seu síndico para autorizar a visita. E aí